Sei que vocês estavam ansiosos por esse momento, mas eu precisei demorar um tiquinho para testar a fundo e agora sim, finalmente, trazer minha experiência de um mês ou um pouco mais de um mês de teste do Serum Clareador Firmeza da Nivea. Já tem dois meses que saiu o primeiro vídeo sobre esse produtinho aqui, foi o vídeo de primeiras impressões sobre novidades de farmácia, e prometi que iria testar e retornar com a minha opinião final. Antes de falar sobre a minha experiência, eu vou dar um resumão sobre o que se trata esse produto para quem perdeu o vídeo de primeiras impressões. Bem, essa novidade da Nivea trata-se de um creme anti-sinais, que vem titulado como Serum Clareador Anti-Sinais. Se chama Hyaluron Cellular Filler Mais Firmeza. Diz que sua fórmula avançada combina ingredientes que melhoram a renovação celular e ajudam a pele a produzir seu próprio ácido hyalurônico. Não só ácido hyalurônico, mas colágeno e elastino. Componentes que ajudam na hidratação e na melhora da textura da pele. Diz que também foi desenvolvida para inibir a produção de melanina, corrigindo as diferenças de tonalidade da pele. Os resultados são visíveis a partir de 4 semanas de utilização. É um produto não só facial, mas também para as mãos. Pode ser utilizado duas vezes ao dia, proporciona a tom de pele mais uniforme e a aparência mais joca. Reduz rugas e linhas de expressão, sensação de efeito lift e fortalece a barreira protetora da pele. Bem, essa caixinha é de bela apresentação. Inclusive, traz uma informação aqui que de antemão eu não tinha observado, que é com relação à indicação de idade na idade de 45 anos. Eu acredito que seja até um pouquinho antes de 40, 45, devido à indicação aqui anterior. Eu já estou nos meus 35. É, eu esqueço às vezes. Não é super indicado para a minha idade, mas também não está tão distante. Podendo assim atuar de alguma forma. Embalagem muito bonita. É uma embalagem bem resistente. Ó, de pump. O produto sai aqui, vem todas as informações que eu já citei para vocês com esse rose gold. É uma textura de creme. Não é nem muito denso, nem muito leve. Mediano. Tem uma textura encorpadinha, mas que espalha fácil. A fragrância é algo mais puxado para um levemente doce, meio floral. Muito agradável. Eu gostei. Durante esse tempo, eu testei horrores. Seja pela manhã, seja à noite, seja nas mãos, seja no rosto. Usei de todas as formas possíveis. Inclusive, está bem levinho, porque eu não usei sozinho. Coloquei o Alan para testar também. E seguindo a sugestão que algumas de vocês comentaram no vídeo, onde ele mostrou e vocês puderam observar, que a pele dele é oleosa. A minha é mais para mista, normal. Eu só tenho mais oleosidade na zona T. E aí E aí Então, o dedo assim? Isso, pode ser ou pode ir direto no rosto. Acho que vai precisar demais. Passa mais pontaço com a mão no rosto todo. Cheirosinho. É. O que você está sentindo? Ó, cheiroso. Dá para sentir uma oleosidade. É bem agradável de passar assim. E aquilo, aquela aderência que tem na pele, você passa assim, parece que não tem, né? Lógico. Passa um creme, mas ele fica. Você sente ele na pele, né? Sim. Dá para sentir. Ele não absorve completamente. Ele fica com aquele, um víciozinho de hidratégico. É, olha lá, dá até para ver o brilho, ó. Está meio que brilhosa a minha testa ali, ó. Isso. Consegue pegar, está vendo o brilho? Estou vendo, ele fica assim mesmo. É, eu esfreguei, mas ele... Ele não absorve completamente. Para a noite até que é bom, porque vai dormir e não vai incomodar. Agora, para o dia, dependendo da pele, incomoda, né? Porque vai suar, vai ficar meio... É, e vai sair brilhando para a rua também. Eu não sei como é que eu vou acordar amanhã, né? Não sei. Tem que ver, assim. Ele é creme. Uma mudada. Vai aqui, tira essas linhas aqui, ó. Da testa de velho aqui, ó. Ele é creme para as mãos também. Pode duplicar nas mãos. Então já vai na mão também, né? Se é para a mão, a mão ressecada por causa de álcool em gel aí, né? Vai aqui. Dá um jeitinho. Passando álcool em gel toda hora. Ficada, ó. Machucada. Isso aqui é louça. Olha a louça. Vem para casa. Tadinho. Mais um dia de teste. Já está se acostumando, já. Estou até gostando, já. Deixa eu falar de verem. Não, eu. Não, o produto. Ah, só esse que eu estou usando, né? É. Sei não, acho que minha pele está ficando mais... Ah. Margaritinha. Olha isso. Mais lisinha. Olha essa cena aqui. Não pode ser muito peludo. Uma semana usando. O que você sentiu? Eu acho que a pele está mais macia. Hidratada. Hidratada, macia, exatamente. Parece que está melhor. Ela, tipo assim, apesar de ser um hidratante, não deixa a pele mais oleosa. Isso que eu senti. Depois, né? Depois. Isso, é, passando, acordando. Mas no momento você sente ele na pele. Sente. Você sente, assim, a aderência, né? Aquela questão da aderência. Não tem, diminui. Então você sente que ele desliza fácil, assim, o dedo. Na hora você sente. Olha o brilho que fica, ó. Não absorve 100%. Então essa é a sua opinião depois de uma semana. Uma semana usando o Yaluron. Isso mesmo. Celular filé. Isso aí. Vou espalhar aqui no meu rosto para que vocês possam ver quanto a espalhabilidade. Tem uma textura muito agradável de espalhar. Você sente deslizar na pele. Ele não é de rápida absorção. Demora bastante, inclusive. Você sente ele por um bom tempo na pele. Sente uma textura hidratada, mas tem ao mesmo tempo aquela sensação de sentir o produto na pele. Dependendo do horário que você for usar, principalmente durante o dia, gera incômodo. E aplicado antes da maquiagem, tem que selar com pó. Até comentei sobre isso no vídeo de primeiras impressões, que ele parecia muito com a versão vermelhinha do anti-sinais da Nivea, aquele do potinho. É de se esperar porque é um anti-sinais, né? Até por isso que muitas vezes eu prefiro usar o anti-sinais à noite, antes de dormir. Porque aí eu não sinto. No dia seguinte eu acordo, a pele tá hidratada e tal, mas não tá meio peguenta. Assim como aconteceu com esse daqui. Eu apliquei só nesse lado, para vocês verem com relação ao aspecto que deixa na pele. Mas é um sensorial bem agradável com relação à pele hidratada, sabe? Instantaneamente você sente a pele bem lisinha e super macia. Nas mãos é um ponto muito bom. Eu aplicava direto, meio que ficou tira-cola na minha bolsa. Ele dá uma sensação de brilho nas mãos, ó. Tira o ressecado imediatamente, traz uma maciez e hidratação. Ajudou a hidratar bastante. E julgo dizer que ele atua até melhor nas mãos do que no rosto. Porque assim, muitas promessas para o rosto, né? Anticinais, minimizar linhas, uniformizar o todo na pele, tirar manchas. Eu me baseei durante esse teste numa manchinha que eu tenho aqui. Há um tempo atrás, o dermatologista falou que é um pequeno melasma. E daí que eu me baseei por esse melasma aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas tem aqui. É tipo uns pontinhos. Bom, bem aqui. E me concentrei nessa região, nessa área. Para ver se assumir ou uniformizar e tal. Obviamente que eu nunca espero um milagre, assim. A gente sabe que usam esse chamarisco e tal para atrair a nossa atenção. Mas a gente tem que ter muita cautela. Até porque cada pele reage de uma forma. Cada pele tem uma necessidade. E daí, enfim. Não sumiu. Não sumiu quanto a isso. Não tirou. Não uniformizou quanto ao tom. Mas sim, eu achei que é um mega hidratante. É um hidratante super potente. E de certa forma, ajuda nessa questão da textura. Eu não tenho tantas linhas. Eu não tenho tantas rugas. E aí vai de encontro essa questão da indicação aqui. Para quem tem 45 ou aproximadamente 45 anos. Possa ser um produto que atue melhor nessa questão. Nas peles com mais linhas e mais rugas. Muitas vezes utilizei esse produtinho como pré-maquiagem. Ele não só ajudava a deslizar a base melhor. A uniformizar melhor. Como resultado final na pele. Vocês muitas vezes elogiavam a preparação da pele. Quando esse produto era utilizado. Esse creme custou 80 e poucos reais. Comprei numa drogaria e tenho usado desde então. Na minha opinião, é um hidratante com esse fator de anti-sinais firmador. E devido a minha experiência, ele não atendeu com relação a essa questão de uniformizar ou clarear manchinhas. Assim como essa promessa. Mas sim, ajudou de certa forma na hidratação. E deu aquele gás na textura da pele. Analisando isso, suas promessas em valor? Sinceramente, eu não compraria novamente. Assim como eu disse no primeiro vídeo. Eu achei salgado por ser nível. Mas não tão salgado. Se analisado a situação ali de dermocosméticos. De produtos que tem a mesma promessa que esse produto. Comecei testando durante esse tempo. E já tendo testado várias outras opções de produtos. De cremes, de anti-sinais e cremes pra pele da Nivea. Não achei que esse foi lá grandes coisas. Já usei o que? 10 anti-sinais. Maravilhoso na minha pele. R$49,90 se não me engano. O vermelhinho também anti-sinais do potinho. R$39,90. Por esse valor. E por essas características e promessas. Acho que deveria atuar de uma certa forma bem melhor. Mas essa é só a minha opinião. Minha experiência particular, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E eu tenha tirado todas as dúvidas. Esclarecido todos os detalhes. Se você gosta desse tipo de resenha. De cuidar de café. Se você gostou do vídeo de hoje. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E me conta qual foi sua opinião. O que você achou desse produtinho. Já testou. Deixa aqui seus pontos. Suas análises. Que é sempre bom a gente ter essa troca de experiência. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.